Assim como Sophie Charlotte cujos fios foram tingidos de rosa, Kleber Toledo já se despediu do visual adotado para a série Ilha de Ferro. Ao marcar presença no Festival de Música Loa Palosa, em São Paulo, nesta ta-feira, 24 com a noiva Camila Queiroz, o ator apareceu com o cabelo curto e sem o mega hair usado no novo trabalho. Juntos, a mágica acontece, legendou ele em uma foto do casal no festival postada no Instagram. Camila aposta em trança nos fios com maquiagem em tons metálicos assinada por Marcy Freitas, Camila também escolheu um visual diferente nos fios, a atriz fez diversas trancinhas na lateral da cabeça. E os noivo cujo casamento vai acontecer em Jericoacoara, Fortaleza, no cedo semestre deste ano, mostraram ter sintonia fashion, ambos com looks da Grif e João João, apostaram em camisas xadrez e t-shirts estampadas, a paulista de Ribeirão Preto preferiu uma camisa mais alongada, que valorizava o look composto ainda por uma saia de efeito verniz, tendência que desponta como queridinha para o outono, inverno, e bota preta de cano curto. Já Kleber completou a produção com jeans destroyed e jaqueta preta. Atriz usou o look, de passarela, em evento de grife e convidada da Dior para lançamento da nova coleção da Maison na quinta-feira, 22, Camila escolheu um look vibrante, destaque do desfile da marca durante a Semana de Moda de Paris. A jovem escolheu um vestido amarelo vibrante com aplicações coloridas e uma bota poderosa de tela, confeccionada em camurça e com amarração frontal. No site da marca francesa, o calçado pode ser comprado pelo equivalente a 5 milhares de reais. Looks com sutiãs amostras se destacam no primeiro dia de festival Esqueça a ideia que o sutiã é um mero coadjuvante no look e sequer aparece, ao participarem da primeira noite de shows do festival. Manu Gavassi e Carla Dias mostraram todo o seu estilo combinando as produções lingeries pretas e de renda. A cantora preferiu uma produção all black de vinil, enquanto a atriz, que se destacou em A Força do Querer como Karine, foi na linha esporte com um conjunto de calça e casaco da Adidas Vermelho, por Marilise.